Olá pessoal, passando aqui rápido para tirar umas dúvidas do pessoal do podcast. Eu vou responder aqui a uma pergunta que está todo mundo me fazendo, do Fabiano de Porto Alegre. Olha lá. Tudo bem Marcelo, é Fabiano de Porto Alegre, usando minha primeira pergunta aqui no Whats. Está rolando um papo forte, Marcelo, que o Paulo Guedes, o governo, vai mandar um projeto para a Câmara e para o Senado para que comece a ser taxado os dividendos. Então, eu queria, não sei se você já analisou isso, o que você poderia dizer sobre isso, porque inclusive já tem gente que diz que as empresas podem parar de pagar os dividendos por causa disso, pode acontecer várias coisas. E aí eu fiquei preocupado com isso, comecei a fazer as aplicações agora, fiz o mês passado, estou para fazer, ia fazer amanhã, ou essa semana, nos próximos dias, um aporte aí. Mas agora estou perdido, sem saber o que fazer, não sei se isso pode deixar de ser um bom negócio, investir na Bolsa por causa disso, não tem nada a ver, não vai alterar, ou vai alterar muito pouco. Enfim, se você puder me responder isso aí, valeu, abraço. Oi Fabiano, tudo bem? Prazer em te conhecer. A situação é o seguinte, o Brasil é um país hoje que tem uma série de privilégios. Eu não estou no Brasil, mas eu vivo de boa parte dos meus investimentos no mercado brasileiro, e como brasileiro, eu sou do país que tem a melhor Bolsa de Valores do planeta. Fomos eleitos pela revista Forbes agora recentemente, porque entre os BRICS que são os países emergentes, o Brasil hoje tem o maior potencial de crescimento em Bolsa de Valores de todos os BRICS. Quando você fala do mercado de ações, que não são os países emergentes, você tem os países de primeiro mundo. Os países de primeiro mundo, elas são economias estáveis, às vezes muito grandes, como é o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, que tem a primeira e a segunda maior Bolsa do planeta. E por serem países estáveis, dificilmente você tem grandes crescimentos de empresas, ou pelo menos é difícil de saber qual que vai crescer. Por exemplo, a gente vê nos Estados Unidos crescimentos assim como a Apple cresceu muito nos últimos cinco anos, eu não sei exatamente, mas é uma dúvida, ninguém sabia que era a Apple que ia crescer tanto. Então, para ser um investidor de Bolsa no primeiro mundo, você tem que ter muita paciência, porque o seu dinheiro está numa economia segura, dificilmente vai dar problema, mas você também cresce devagar. Agora no Brasil não, ele cresce muito rápido. Se você tem uma boa carteira equilibrada, você consegue rendimentos anuais hoje muito expressivos, difícil de conseguir em qualquer outro lugar do mundo. Só que por exemplo, nos Estados Unidos, com toda dificuldade que tem de se ganhar muito dinheiro, de uma forma um pouco mais rápida, além de ela ser uma boa, excelente para se investir, os tributos, os impostos sobre dividendos chegam a 30%, 31%, se não me engano, na Europa chega a 28%. No Brasil simplesmente é livre de imposto, a não ser quando você saca mais de 20 mil por mês, aí sobre o excedente tem aquela regrinha lá que eu não sei exatamente, meu contador é que sabe, mas enfim, você vai pagar muito menos imposto. Aí diz, não, agora querem taxar. Eu entendo da seguinte forma, mesmo que taxem, em primeiro lugar, quando Paulo Guedes ou o governo fala em taxar, ele ao mesmo tempo fala em dar um incentivo para as empresas como um desconto no imposto de renda. Então ele vai sobretaxar o investidor, mas ele vai desonerar os impostos das empresas. Com isso a gente está ganhando do mesmo jeito, talvez até ganhe mais, porque você é taxado nos dividendos, mas você tem empresas que estão pagando menos impostos e estão podendo crescer muito mais e vão crescer muito mais. Esse é o primeiro ponto. Então dizer que a gente paga mais imposto tem a contrapartida dos benefícios para as empresas que vão fazer com que elas cresçam e tenham mais lucro e automaticamente a gente vai ganhar mais, talvez até mais do que hoje. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que vamos supor que não tivesse essa contrapartida e simplesmente fosse ser cobrado, sei lá, 20%, 30%, sei lá quanto vai ser cobrado. Ainda assim a Bolsa de Valores, ela iria se equiparar aos países de primeiro mundo na questão de cobrança segurança de impostos sobre dividendos, porém ainda assim ela será muito mais rentável do que qualquer outro tipo de aplicação que só nos resta as bancárias. Que eu sempre digo que nem investimento eles podem ser chamados. No máximo de aplicações, porque tudo de banco, tudo de governo em relação a títulos, tesouro direto ou qualquer tipo de produto bancário, qualquer, fundos de qualquer tipo, CDI, CDB, LCI, tudo aquilo lá. Eles só são compensações da inflação. Oscila um pouquinho mais, um pouquinho menos de outro, mas todos tentam compensar as perdas da inflação porque sequer eles conseguem, porque a inflação real é muito maior do que a oficial. Então a oficial está sempre perdendo da inflação real, que é a do preço da gasolina, dos preços do supermercado. Então mesmo com a cobrança dos impostos sobre os dividendos, ainda assim a Bolsa já é tão boa hoje que ela vai continuar sendo boa, só que um pouco menos. Eu tenho certeza absoluta. Eu nem me incomodo quando falam sobre esse assunto. Primeiro eu escuto falar isso há dez anos. Sempre que vem um governo novo querendo fazer diferente, pode ser que agora saia, mas isso nunca me assustou. Porque o que eu tenho percebido e ganho na Bolsa de Valores nos últimos anos é tanto que nem me incomoda. Porque eu só vou ganhar um pouco menos e é isso que vocês têm que entender. Que fique essa lição para todo mundo que escutar esse podcast ou esse vídeo. Porque mesmo com a cobrança dos impostos, ainda assim a Bolsa será muito melhor do que qualquer outro tipo de lugar que você possa colocar o seu dinheiro. Então a gente só vai ganhar um pouco menos. Mas mesmo assim, eu ainda acho que a contrapartida das empresas vai fazer o Brasil crescer mais. E se o Brasil crescer mais, nós como investidores, mesmo pagando um pouco mais de imposto, teremos chance de crescer ainda muito mais com o nosso patrimônio em Bolsa de Valores, em ativo de ações. Ok Fabiano? É isso. Abraço grande. Prazer falar com você. Escondendo mais um podcast dos meus alunos, exclusivo dos meus alunos, do curso Como Enriquecer na Bolsa. Eu só apenas trago alguns deles aqui que eu seleciono, porque são perguntas de interesse geral que todo mundo está querendo saber e que pode colaborar para um Brasil mais próspero com investimentos em Bolsa de Valores. Espero ver vocês de novo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. O que você acha? Vamos embarcar nessa? Tchau, tchau.